Leg 4K da LG, que tem IPF, isso é muito interessante, essa técnica que eles usam aí com os LEDs, pra gente enxergar os LEDs, é horrível, é horrível. Eu mesmo fiquei tão chateado que eu queria trocar o meu televisor, mas infelizmente só fui perceber isso depois de uns 3 meses que já estava com o mesmo e você só tem aí suporte da loja de até mesmo uma semana. Depois de uma semana você já não consegue efetuar a troca, você liga lá pra o fabricante, eles querem mandar o seu televisor lá pra assistência, pra abrir, pra verificar o que tem de errado, sendo que não tem nada de errado, como eles falavam, pra mim é simplesmente uma característica do televisor, mas essa característica incomoda demais, cara. Se você estiver assistindo, você vai apagar todas as luzes, vai assistir a sua televisão, e vai assistir a sua sala iluminando, com esses projetais de LED, e isso, cara, é muito bruxante. Então fica...